Maria 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 Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter arma. Sempre entra no fogo a marca Maria, Maria que escuta a dor e a alegria Hoje é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre entra na fé essa marca, possui a estranha mania de ter terra brida Maria, Maria é um longo, uma certa magia, uma força minuta, uma certa Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um sonho, é a boca sua, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a venta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganha Sempre entra no fogo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre entra na fé essa marca, possui a estranha mania de ter terra brida Amém, amém, amém Amém, amém, amém A exfoliation ai tentas Amém, amém, amém Tchau, tchau.